Capivara? Bem, capivara também depende muito do referencial, né? Se fosse essa frase dita pelo Kalsen, eu até não teria muito como argumentar, mas... Júlio Fonsec, me dê informações aí de você para ver se você tem propriedade para falar isso. Ele depende do referencial também, né? É isso que é importante. O Kalsen chegar e falar assim, ah, o Molina é um capivara. Aí, beleza. Agora... Sei lá. Vamos jogar essa. Os caras estão velozes aqui. Ah, você vai jogar essa linha? Essa linha é chata. Ei, seu cara tem uma foto estranha. Que foto é essa, meu? O que é isso, meu? Mas o que que é isso? Eu sou o jogador com o rate mais alto do meu local de trabalho. Tem mais de 100 funcionários lá. Vai. E aí? O que que você quer que eu comente sobre isso? Não sei o que responder. O que que você quer que eu responda? O que que você quer que eu responda, cidadão? Problemas aqui. E aí? Ó, o outro ali é campeão do quintal dele. Cara, vocês estão... Incríveis! Incríveis! Um é campeão do trabalho, o outro é o quê? Do quintal. Sabia que ele ia jogar isso. Torre B8, A5, esse troca... É, A6. Torre B8. Toma, toma. Vai lá, troca, troca. Será que eu vou ter que fazer um lance pavoroso aqui, que eu não quero? Pô, velho. Mestre filho aqui. Rapaz, eu peguei uma sequência de adversários aqui, que tá... Tá caprichado, hein? Um mais dureza que o outro aqui. Cê é louco, cachoeira? Você acha que jogar fazendo lá vai trabalhar seu jogo ou não muda nada? Ah, atrapalha um pouco. Mas assim... Quem tá na chuva é pra entregar, né? É pra se entregar, não é assim que é aquele ditado? Quem tá na chuva é pra capivará, não é um negócio assim? Ai, ai... Peguei um adversário encardido aqui. Ficou uma foto estranha aqui. Pelo menos não é foto de anime, né? Se fosse foto de anime, eu já abandonava a partida. Ninguém merece foto de anime. Ninguém. Ai, 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 ai... Vou jogar esse. Se o cara tivesse foto de anime, eu já tenho que abandonar. O Silas Alvarez tá meio doido aí hoje, hein? Tá falando umas coisas aí que eu não tô entendendo é nada. Tô entendendo é nada, cidadão. O que você tá falando aí? Tábulas! Tábulas espanhola? É pra inibir um pouco o G4 do cara. Típico lance safado esse aqui. Tábulas! Ele tá querendo forçar. Se animou, rapazinho. Ah, meu filho. Você vai querer me enrolar isso aí? Você é capivara, rapaz? Pode tentar. Pode tentar. Eu vou plantar essa torre aqui na sua força. Eu não vou tirar ela da... Tem a pau. O problema é que empatar com esse cara é uma derrota, né? Dureza. É uma derrota. O cara tá querendo derrubar meu tempo aqui. Imbécilo. Não vai derrubar meu tempo, filho. Mas faço o contrário. O problema é como é que eu faço pra tentar ganhar isso aqui. Eu tenho um G5 aqui que eu posso jogar um dia, né? Ele oferecer o empate. No, 9, not, yet. A gente força até perder, né? Não é assim que é o ditado popular. Pois bem. Agora, a gente entrou. O cara ficou de gracinha. Eu vou ganhar esse aqui dele. O banco é a posição e ainda segue empatada. Agora já não tá mais empatada. Capivara. Ficou sem torre ainda, hein? Que beleza! É! Quis me enrolar. Quis me enrolar. Zugi! Você sabe a definição de Zugi? É isso aí que você tá enfrentando, capi? Você está zugado. Isso. Não abandona, não. Tá zugado. Espera. Calma. Opa. Pode abandonar se quiser. Pensando bem. É mais fácil. Você deixa a minha tarefa mais fácil. Calma. Pode abandonar. Essa é a autorização de abandonar. Pode continuar. Pode abandonar. Agora tá tudo em casa. Volto pra casa abatido. Desiludido da vida. É o amor que tá aqui. Não abandona. Não abandona. Eu vou fazer cinco damas na sua bebê. Vivo em constante alegria. É o amor que está aqui. Capivara não sabe abandonar. E não sabe abandonar. Vai aprender agora. Mestre Feed, eu acho que... Eu suspeito que você sabe que está perdido, né? É só o palpite. Não? Você não sabe que está perdido, não? Você não sabe. Você acha que isso aqui está empatado? Hã? Sério. Você acha que está empatado? A meta é 200 lances ou será que consigo mais? Sério. O mestre Feed sabe abandonar isso aqui, velho. Sabe que está perdido, né? Sabe não? Ou será que a gente tem que explicar para o cara? É o lance de quem aqui? Ah, meu lance. É o lance. Ah, meu lance. Isso. Ah, meu lance. Ah, meu lance. Ah, meu lance. Tchau, tchau.